Você tem uma Hilux Flex e quando você engata a ré começou a dar um soco muito forte Faz muito forte mesmo, dá um soco, você quer que faz tão E faz um barulho lá dentro da cabine, começou de repente, algo do tipo Ou teve alguma ocorrência com a camionete de quebrar algo relacionado ali na parte traseira Alguma coisa do tipo, pois bem, foi o que aconteceu nessa camionete O cliente chegou aqui com o porém de diagnóstico, ligar a ré e dar soco, mas forte Fomos fazendo diagnóstico e descobrimos, finalizou o serviço e ele autorizou uma revisão Olha só que legal Quer descobrir que defeito é esse? Que pode acontecer com você? Então me acompanha até o final desse vídeo Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Guiautomecânica 4x4, do Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA, o seu canal de camionetes, classe A Toyota Hilux Flex 2019-20 2020, 2021, vamos confirmar já já ali Fazendo uma revisão total Guilhermeiros, eu tenho uma dica de 1 milhão de dólares para falar nessa camionete aqui Uma dica de 1 milhão de dólares Seu camionete está dando soco com o gata ré, mas soco mesmo Uma dica, cara, o cliente chegou que tinha que trocar o câmbio Não era uma bobagem, mas faz de resolver Fica até o final que eu vou mostrar para vocês, beleza? Mas vamos lá que vocês querem ver a camionete Certamente que sim Começamos fazendo diagnóstico de câmbio automático Dando soco quando o gata ré E está pronta essa parte que a gente falou Agora faz uma revisão para mim Falei, olha que beleza, senhoras e senhores Aqui vai ser freio, suspensão Óleo de câmbio automático, óleo da direção Ô Chino, mostra a folga da bucha aqui para a gente Olha essa folga da bucha aqui, Guilhermeiros Olha só essa folga da bucha aqui Que ele mesmo, filho de dono salete Cadê? Olha lá Caraca, caraca Ó Você consegue até ver o pedaço da bucha ali Olha o pedaço da bucha ali, ó Vai lá Ó, isso Chino, aí Tá vendo aí, Guilhermeiros? Então a camionete aqui, flex de uso militar, tá? É flex de uso soviético essa camionete O cilindro de roda parece que está querendo começar a vazar aqui, ó É não, ó Tá úmido aqui Cilindro de roda traseira, esse lado aqui tem que trocar Beleza, senhoras e senhores, então vamos fazer aqui uma... Começamos com um diagnóstico De câmbio automático dando suco, ó Beleza? Aquele detalhe do protocolo águia, ganchinho aqui, ó Show de bola, hein? Olha o freio tava no ferro, ó Rai Lúx incrivelmente cinza Vamos pegar aqui pro cliente Vamos ver se nós conseguimos voltar Essa porta aqui que é a nossa ventosa Vai voltar a porta e passar uma cera aqui, ó Tá vendo? Vou montar aqui e fazer uma... Eu falei, vamos tentar dar uma melhorada nessa porta Eu acho que não dá por causa dessa quina aqui, ó Mas vamos tentar dar uma melhoradinha aí Esse aqui também, Guilhermeiros, olha lá Também tem um vazamento, ó Tá vendo? Também tem vazamento, ó Então dois cilindros de roda Dois cilindros de roda, Guilhermeiros Nesta Rai Lúx Inquirivelmente cinza Show de bola, senhores e senhores Então isso, vamos fazer uma geralzossa Geralzaça aqui E até o final do vídeo Fica até o final do vídeo Que eu vou dar uma dica de um milhão de dólares pra você Você vai ficar de cara, beleza? Vou explicar Até o final do vídeo Até o final do vídeo Tá bom Fazendo, realizando a drenagem do óleo do câmbio automático Olha aí, Guilhermeiros 140 mil quilômetros rodados Se eu não falei até agora Então saiba 140 mil Aí, diante do contexto Dessa caminete que ficou dando o soco Eu falei pro cliente, ó A quilometragem Mais esse contexto do defeito que deu O ideal é fazer uma troca de óleo de câmbio Ele falou, não pode fazer uma troca geral aí De tudo Vamos trocar o óleo de câmbio Vamos confirmar certinho aqui o orçamento Aí, Guilhermeiros E você tem aquela desbuliada Sabe o que é uma desbuliada, Guilhermeiros? Olha aí A bucha de bandeja aqui, ó Que eu falei Aquela, olha ela aqui Olha só O computador está estourado aí, Guilhermeiros Estourou a bucha Beleza, senhoras e senhores Então vamos fazer essa drenagem aqui Fazendo drenagem Desbulhada Que serviço é um top No Hilux Flex E como eu falei pra vocês Essa aqui é de uso severo Você está na fazenda, na assistência Nessa Hilux Flex Dá uma olhada no cárter do câmbio Como que ele sai Olha aí Dessa sujeira em volta Aqui, ó Temos a remoção Olha só Esse Olha a quantidade de Pó de ferro aqui, ó De limalha Olha aqui Olha de cima aqui Quanto que ele está alto A sujeira aqui Estão vendo aqui, Guilhermeiros? Olha só E você passa o dedo assim, ó Você sente aqueles Pedaços maiores Ó, 140 mil Primeiro a troca de óleo do câmbio E claro Troca de óleo do câmbio Tem que trocar o filtro Olha o filtro ali, ó Filtro do câmbio no chão Certo? Fazendo essa geral zona aqui Na Hilux Flex, Guilhermeiros O pessoal sempre pede vídeo dela Então tá aí, ó Uma Flex 2020 Fazendo essa revisão geral O freio já foi limpo Tá vendo? Aqui no freio traseiro A gente tirou o grosso aqui Com a escova De aço Agora A gente vai fazer o que? A higienização aqui Vamos lavar Esse freio traseiro Por mais que o Boris Burns Diga Que aqui no freio traseiro Não há absolutamente Nada que sujar Mas limpar o sistema De freios Onde não tem rigorosamente Nada que se suja É realmente De se tirar o chapéu Tamanho o talento Eu não acredito no que eu ouvi Não acredito no que eu ouvi Não pode ser verdade Isso que eu escutei agora A gente ainda assim Faz a lavagem aqui Então acompanha Esse clipezinho da lavagem Música Música Olha o freio traseiro Protocolo A Vocês viram a lavagem Nesta Aqui na Na ponta de isso Aqui no espelho Agora Sapata nova Cilindro novo Pra que vocês É frisinho Que ficou falando Ah não tá enfregando o cilindro E enfregar pra que Você ia colocar um novo Entendeu? Agora tá aí o novinho Vamos desse lado aqui Também Cilindro novo Tava os dois vazando Olha Fala aí Só ali no chão aí Por isso que não enfregou Certo? Disso de freio novo Vai ser colocado Chegou no ferro Cárter Do câmbio automático Já tá no lugar Olha que beleza Sensacional né? E ali vai colocar Montedor novo Guilherme Por que não é tão montedor? Porque As buchas estouradas Bucha estourada Cadê o Olha lá Ali no cantinho Olha lá Bucha estourada Não tem como deixar Entendeu? Não tem como Beleza senhoras e senhores Não tem jeito Vamos fazer a troca Dos olhos Dos diferenciais Guerreiros Olha aí Vamos soltar só O diferencial dianteiro Aqui Olha lá Vamos ver o olho Saindo aqui Olha lá Tá soltando ali Fica meio de lado Aqui Senão não espirra nem nós Vamos ver Vamos ver se tem alguma impureza Água Enfim Vamos ver como é que tá O diferencial dianteiro Da Hilux Cadê o bujão? Cadê o bujão? Olha lá Guilherme O bujão Cheio de limalha de ferro Tá vendo? Queimado Ó Ó Olha aí Já olha Queimado Nunca foi trocado Bem Tá bem usado O diferencial dianteiro Tá sendo usado Olha a limalha de ferro Aqui E se eu não me engano Essa é a primeira troca Desse óleo Primeiríssima Vamos fazer uma troca geral Usar essa aqui Foi de bola né E aqui ó Feito o freio Tava no ferro Vocês viram Pastilha Disco Aquele talentinho Aqui pra não ficar Batendo esses pinos Amortecedor Com as buchas Estouradas Folga na articulação No terminal Tudo Bucha de estabilizador É o primeiro serviço Desse veículo Aqui com 140 mil Campanas Tiveram que trocar Olha aí Cilindro de roda Teve que trocar também Vocês viram Aqui ó 141 mil 2020 Primeira vez que Fazer uma revisão brutal Nela A intervenção Aqui a bucha nova Eu mostrei a folga da bucha Né Então não teve jeito Bucha nova Aqui estourada Morcedor Essa aqui é do Muito bem senhoras e senhores Vamos fazer o sangramento Aqui agora Do óleo Do freio Fluido de freio Né Um fluido de freio Olha lá Menino chinês Está ali pilotando A máquina de fluido Aqui Ela vai sangrando O sistema Vamos abastecer ela Aqui ó Com fluido Ate Olha aí Guerreiros O menino mais chinês do Brasil Olha aí Todo mundo É o que eu falava Antigamente Então olha lá Beleza E aqui nós vamos pegar Aquela ventosa Nossa Guerreiros Vamos ver o que a gente consegue fazer Para o cliente aqui Para voltar a ser amassado Vamos dar um talento Aqui para ele Nessa porta Aqui Para ver se a gente consegue Dar uma melhorada Nela E depois passar uma cera Para tirar essa mancha Vamos 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 acompanhar Isso aqui Vamos fazer Esse serviço Aqui Para a gente ver Que a gente consegue Melhorar Essa amassada Aqui Senhoras e senhores Olha aqui A ventosa Vamos passar Isso para no molhado Faz aqui A Nilde Vamos tentar Aqui Agora Nossa Tem que dar certo Não Pode ser molhado Minha faça Você pega Vamos tentar Melhorar Essa amassada Aqui Vamos lá Chega aqui Perto Aqui Caminamento Pega um circular Vai lá Pega um circular Vamos dar uma Você viu que voltou um pouquinho Voltou um pouquinho Você sabia disso aqui? Pega uma Está filmando Para entender Vossa cara De ele falando Palavra Aqui Seu teleféria É uma barriga Uma barriga É Eita Pega uma barriga Pega uma barriga Eita Pega uma barriga Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vou resumir em uma palavra Nota 10 Vocês viram aqui, guerreiros? Qual que é o problema desse amassado aqui? Essa quina Fica perto aqui Nessa quina aqui Essa quina aqui Ela não volta Se fosse aquela amassada só abaulada Com a ventosa você voltaria, certo? Com essa quina aqui Não volta Deu uma melhorada aqui? Melhorou aqui? Melhorou um pouco Mas não volta Ficou a quina segurando Tá vendo? Aí eu vou deixar essa cera agindo aqui Ela vai amolecer aqueles arranhão ali O que for superficial Essa cera vai tirar Aí vai ficar menos visível Deixa agir um pouco aqui a cera aqui E a gente vai Daqui a pouco a gente tira essa cera daí Beleza? Mas dessa vez não devo desamassar totalmente Por causa do taquinho Quando faz quina no amassado Aí tem que ser um martelinho de ouro mesmo Tem que botar fora da porta Vim de lá pra cá Acertando Mandando de volta Enfim Beleza senhoras e senhores? Sabe o que é isso aí? O óleo do câmbio Olha o óleo que saiu do câmbio gente Nem parecia assim no começo Tava tão queimado né? Eu ainda comentei Ah não tá tão vermelho Não tá não gente Quando ele acumula na panela Olha como é que fica Ela acumula aqui na vasilha Olha isso Tá vendo? Então ó Feita a troca do câmbio Tá esquentando aqui a diálise Suspensão Bucha de bandeja Amortecedores Certo? Vocês viram a gente tentando Dar uma melhorada aqui Nesse amassado Mas não ficou bom Não deu Olha lá Aquela quina ali ó Não volta Não volta Beleza? No freio aqui ó Aí colocou aquela bucha nova Aqui nesse amortecedor O traseiro tá firmão Vamos descer todo com essa bucha aqui ó Óleo diferencial Fez a troca total Óleo do freio Vocês viram aí o menino chinês Agarrado na orelha E tá ele aí Guilheros Olha aí Esse é o menino mais chinês do mundo Nota 10 né? Impressionante Como que ele dá essa diferença Quando tá só aquele fio de azeite saindo Que parece limpo Mas quando Ele fica no acumulado Olha a sujeira aí ó Vamos começar agora A troca do óleo da direção Guilheros Deixa eu pegar umas topas aqui ó Olha lá Olha aquela limpada aqui Antes de abrir aqui o negócio Olha só Olha lá Queimado Pretinho Tá vendo? Olha lá dentro ó Preto né? Ó Pingar ali Pingar aqui Olha lá Prito Então vamos fazer aquele Protocolo Ag Aqui agora Treina esse óleo velho aí Tira o reservatório Lava o reservatório E vamos pôr Pra Trocar o óleo de direção Esse aqui fez uma troca total Guilheros Fluido do Freio Óleo de direção Óleo de câmbio Óleo de câmbio Assustador em China Né? Como que ficou Queimado Parece piche O cliente tava aqui Eu falei pra ele Olha o câmbio aí ó Parece piche Beleza Guilheros E aproveitando o ensejo Vou falar pra vocês Dica agora De um milhão de dólares O caminete Que ele chegou de me falar Comigo pelo WhatsApp Ela tava dando um soco Muito forte pela ré E acendeu a luz Da injeção E da Do que mesmo China? É um Hilux Flex E acendeu a luz de injeção Controlo de estabilidade E aquele ponto de interrogação Da Hilux Dentro de um triângulo Então Aí o que aconteceu Senhor e senhores A caminete Tava falhando Dando soco Aquele Esse ponto aí Tem esse ponto de interrogação Acendeu ele Certo Acendeu ele Deixa eu ver se consigo ligar a luz O painel ali Pra vocês verem Acendeu A luz de injeção Aquele triângulo E mais uma luz Aqui no meio Certo? Muito bem E aí senhoras e senhores Dando soco Dando soco Dando soco Será que é um câmbio Com problema? Vamos lá Tá vendo aqui Que tá amarrado Essa Lanterna tá solta E a luz de ré É só desse lado Então O chicote aqui Que deu uma pancada Que quebrou essa Essa lanterna Ele já tá Ele já tá Orientado a mandar Trocar ela O curto O chicote da lanterna Entrou em curto O chicote da lanterna Entrou em curto O chicote da lanterna Entrou em curto Certo? Queimou o fusível E ficou dando curto Esse curto Tava dando aqui Na luz De ré Devido ao chicote Rompido aqui Descascado Tava dando Problema lá no câmbio Vocês acreditam nisso? Um problema Aqui no chicote Da luz de ré Tava fazendo com que O câmbio desse soco E a princípio Você pensa Que é problema de câmbio Não é mesmo? Então senhoras e senhores Essa é a dica De um milhão de dólares Por isso que eu falei Assinta esse vídeo Até o final Que eu vou falar Durante o vídeo A dica de um milhão Então se por acaso Na sua queimionete Acender essa luz Várias luz do painel Vem aqui na parte traseira E dá uma olhada Se não tem nenhuma luz queimada Ou se por acaso Que nem o casgui Chegou de bater Aqui que quebrou A lanterna Certo? A lanterna bateu E quebrou Aí ficou pegando O chicote E esse chicote Pegando Fez descascar E acender a luz do painel Então você Não se desistir Espere e dá uma olhada No chicote Tanto desse lado aqui Quanto aquele lado ali Troca a luz primeiro E vê o chicote depois Beleza? Era isso o defeito do câmbio E um soco forte Tá pronto Quanto que vale No serviço desse, hein? Quanto que vale? Se eu falasse pro cliente Eu tenho que trocar o câmbio Motor diferencial Para-brisa Mandar pintar Às vezes o cara Acredita a dia Mas não Foi só o diagnóstico eletrônico Aqui a parte do defeito E a revisão do chicote E o fusível Só Claro E agora tem a revisão, né? Por isso Que a gente fez a revisão brutal Na camionete aí agora Trocando tudo Mais um pouco E o menino chinês Já tá agarrado na orelha aqui Fazendo a drenagem Do óleo Da direção hidráulica Entendeu, senhores e senhores? É Então é isso aí Gostaram? Vídeo é um top esse, hein? Vídeo é um top, hein? Muito bem, senhoras e senhores A Hilux Flex Chumbamente cinza Ou cinzamente chumbo Qual que é melhor? Está aqui pronta, guerridos E aí, o que que eu decidi? Vai ser um vídeo sabadão, hein, esse, guerridos? Daqui a pouco eu explico o porquê As luzes apagadas Mesmo que eu apertar aqui, ó A gente aperta aqui, ó As luzes estão apagadas Olha lá Olha que beleza Jogando água no Dimas aí, ó Certo? Se der partida aqui Ela Olha lá, já apagou a luz, ó Tá vendo, ó Já apagou a luz, ó Se der partida Ela apagou as luzes Aí engata a ré, ó Tranquilo Ó Beleza, né? Então, tava dando um soco, guerreiros O aparelho tá ali Que a gente fez toda Apagamos código Tudo E as leituras E tá pronto Beleza? Aí, guerreiros Aqui na traseira Que eu já falei pro cliente Ele vai mexer nessa lanterna Depois Vai mexer na lanterna Tá quebrado Tá quebrado A lanterna que tá quebrado Os pinos aqui Ele vai me arrumar depois E aqui, ó Tá amarrado assim Porque tem que ser Alguém vai criticar isso aqui Não vai? Tá quebrado Vai me arrumar depois Precisa fazer uma funilaria Na tampa traseira Aqui Nas caçambas traseiras Beleza? E aí, guerreiros Agora Eu queria saber o seguinte Será que alguém vai criticar A foca gata ali? Não vou falar nada E por que que isso aqui Será um vídeo de sabadão? Porque, olha só Esse aqui é cliente nosso Antigo, certo? Mais de 10 anos E Ele tem um amigo dele Que é inscrito nosso Lá no Rio Grande do Sul Maurício Bandinelli De Jaguari Rio Grande do Sul Vocês acreditam nisso? Ele tirou um print E falou assim Conhece o Netão aí? Ele falou Conheço o mecânico É meu mecânico Ele falou Não acredito O cara E ele tá aprendendo lá Comprar a Toyota e tudo Mexer com a Toyota Ele falou pra ele Beleza? Então, guerreiros Já que isso aqui é um vídeo De inscrito Virtual É um carro de inscrito virtual Será o vídeo de sabadão O Maurício Cara, aquele abraço aqui Do Netão do BDA 4x4 Pra você aí Saudades do Rio Grande Manda aquele abraço Pra todo mundo aí Da galera aí Manda se inscrever no canal E dar like no vídeo Show de bola E compra a camiseta Que a gente tá vendendo agora aí Beleza, guerreiros? Então esse vídeo Top aqui Com Essa dica De um milhão de dólares De se der problema Na rede Da soco Olha a associação Da traseira E aquela tentativa De desamassar a porta Será o vídeo de sabadão Assim Nós começamos agora Pergunte ao mecânico Netão E ao perito Migui Para nós Grande momento Mais um sabadão E com ele Pergunte ao mecânico Netão Netão Cadê o perito Migui? O perito Migui Ficou em casa Ele disse que foi mais cedo Foi no mercado Sabe que criança no mercado Gosta, né? Muito bem, senhor e senhores Ele não está aqui Mas vai ter participação dele? Vai! Essa semana Começou as aulas Primeiro dia de aula Do perito Migui É! Olha o vídeo que eu fiz lá Quando fui buscar ele No primeiro dia Olha aí Assiste aí Olha lá Olha o Migui Olha o Migui Vindo do seu primeiro dia de aula Olha só Olha o Migui O mais novo ali Está no primeiro dia de aula Olha aí Olha só Fala aí, Migui Como foi seu primeiro dia de aula? Foi legal É? Foi legal Conta mais novidades para nós Fiz amigos Você fez amigos? Sim Não acredito Eu tinha oração lá Várias coisas Que legal Também aprendemos várias coisas lá Fizemos uns cartões Para dar para os amigos Ou para as mães Você até um bombom Você ganhou hoje? Uhum Que é isso, hein? Parabéns Gostamos Foi top? Beleza Gostaram? Então, primeiro dia Sensacional Sensacional Muito bem, senhores Vamos começar agora Vocês viram aí? Então, essa câmera de flex Então, essa câmera de flex É visão brutal É cliente antigo da oficina E um amigo dele do sul É escrito no canal Aí, mandou para ele Olha aí Com esse carinha Falei Eu conheço Meu mecânico Ele falou Sensacional Falei Vai ser um vídeo sabadão, então Beleza? E no sábado que vem Não percam O vídeo Aziz e Top O vídeo Tá pronto? Claro que não Mas vocês viram Como é que ficou o motor Se você ver Como é que está ficando O chassi da montagem Começou a montagem É Reta final não, né? Começamos a montagem A cabine está na pintura Vamos remover a tinta Depois, semana que vem Vai ter vídeo da pintura E tudo Beleza, senhoras e senhores? É, isso aí Mas vamos começar Sabe com quem? Não teve ainda Com os praticantes De rumpologia Desse canal Sim Você sabe o que é rumpologia? Ó Essa palavra aí Rumpologia Escreve no Kogo aí Pergunta o que é rumpologia Você vai ver Olha só Esse cidadão aqui Praticante de rumpologia Num shorts Já vai lembrar vocês Que shorts É o lugar Curva de rio Descanal O que tem De rumpólogo Ali num shorts É brincadeira Eu botei um vídeo Do Aralhox Trocando óleo diferencial Por 35 mil quilômetros Eles pensam Que um snop Vai pro shopping Olha que ele falou assim Tem nem perigo Desse óleo Ter somente A 35 mil quilômetros Só se ele via Atravessando o rio Peraí Primeiro Ele Ele é determinista Não tem jeito De só ter 35 mil Em seguida Ele se contradiz Falando A não ser Existe a possibilidade De que Tá vendo gente Esses rumpólogos Eles vão nesses rumpólogos Aí Eles não conseguem Ver certinho ali Através das ranhuras Do rugoso Do orifício rugoso Ver direito o futuro Eles não entendem O que está sendo dito Eles se contradizem Numa frase De duas linhas E por que as pessoas Têm um quilometragem Que a gente mostra Nos carros O que tem O que ela tem na cabeça Será que ela Pera um vídeo Ela quer ver mais que a gente Guerreiro O pólo Agora vamos começar As perguntas da semana Às vezes Você não aceita o prejuízo Você compra a paz Beleza né Guilhos Você compra a paz Como é esse vídeo Dessa semana Guilhos Da touro Que teve problema De lavagem Certo Teve problema De lavagem da touro Esse vídeo aqui Neste vídeo Eu falo O que ele pegou Para lavar Deu problema Mas um lavador Gosto para 80 100 reais Na lavagem A peça foi 4 mil Para arrumar Se Ninguém faz Ninguém estraga nada Dos outros Por querer Então ele Quer assistir o vídeo Entender o contexto Exatamente Gente Quem te dá mais É Deus Entendeu Na minha opinião Tudo que eu tinha Falado sobre o caso Está nesse vídeo Vai lá Que tem uma reflexão Interessante O Billy Lá do canal Mirela e Laura O pai da Mirela Muito bom vídeo Um grande abraço Acredito que um dos Grandes aprendizados Nessa viagem Foi a história Do Quinho É parecida com Muitos empreendedores No Brasil Começa pequeno Assim como a Águia Serra Norte Serra Norte É a Serreira do Dimas E vai indo ao longo Da história Só atrai pessoas Da mesma sintonia Seus inscritos 100% Beijão para a família E Mirela Manda um abraço Para o Miguel Billy Sorocaba Show de bola Vou falar para o Billy Um abraço da Mirela Beleza Vou falar no sabadão Para ele mandar um abraço Para ela Aqui para você E aí você quer Amigo do Billy Amigo do Billy Amigo do Dimas Se conhecemos lá Jantamos juntos Duas vezes Na sexta-feira No sábado Lá na casa do Dimas E gente boa E gente igual a gente E piadista E tirador de sarro Igual a nós Também tem uma mecânica Que está começando lá Não sei se está começando Mas está Crescendo O Cleiton Gordo doidão Leitão Tenho vontade De comprar uma Garbosa De 98 a 2000 Mas meu mecânico Confiança Me diz que é muito difícil Contra peças Para esses motores E esse mecânico É riluqueiro Eu tenho corola Há muitos anos Cleiton Cara ele está Não cara Não é difícil Não é difícil Essa caminete Tem peça de qualidade O que vai dar De prender Sabe o que vai ser difícil De achar Comando Às vezes Fazendo comando Vai ser difícil Tem que pedir original Mas só tem original Inclusivo de comando Tem original Eu tenho aqui E pistão E anéis Tem na marca male Que a gente usa Prozinhamento male Jogo de junta Jusa Entendeu Tem 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 que ter cuidado Certo Tem que ter cuidado Dá para comprar Dá Agora que é Gente Entendo A caminete É 99 a 2000 Mas a peça É 2023 A caminete Pode ser idosa Pode ter 20 anos De uso Mas a peça Não A peça Continua cara E peça De motor a diesel Historicamente E futuramente E eternamente Será mais caro De motor a gasolina Sempre Por que não Porque o motor a diesel Cuenta 15 vezes A pressão De motor A gasolina Motor a gasolina É aquela centelinha ali Né Pulveriza ali O combustível A centelha vai Fazer explosão Motor a diesel não O diesel Entra pulverizando E a compressão Do diesel Faz a explosão correr Entendeu Só a compressão Não tem centelha É por isso Que não vi Ah falando isso Eu abri a bomba da garbosa Vai ter vida garbosa E lá no vídeo da garbosa Estão testando Desmotei lá No Jusmar Eu mostro a pulverização Do umbico Beleza Mostra a pulverização Do umbico Você não entendeu isso aí Então Cleitão Cara assim Esse modelo Do modelo garbosa Em 99 de 2001 Que são as melhores Na minha opinião Não que os sorris Esse é a safra boa Se a safra inteira Cara Você não vai mexer Nunca com o motor Cara Nunca Essa que é a verdade Se você ela está inteira Bem cuidada Nunca deixou faltar Não tem problema de radiador Você não vai mexer nela Nunca Beleza Dogões e toguinhos Netão É igual aquela parábola Do evangelho Que diz Que o rei perdou Seu empregado Uma dívida enorme E este mesmo Não perdou Uma dívida pequena E subordinado lá A ele O rei descobriu E deu ruim pro cara Verdade Dogões e toguinhos Tá certinho Gente Essa parábola Que ele falou aqui É a parábola Do credor e compassivo Tá lá no evangelho De Mateus 18 De 23 A 35 E conta a história Que um determinada pessoa Devia pro rei 10 mil talentos E pediu E como não tinha como pagar Pediu pro rei Que perdoasse a dívida O rei perdoou a dívida Ao sair dessa audiência Ele encontrou Uma pessoa Que devia pra ele Sem talentos Uma quantidade Bem história E ele falou pro cara Você vai me pagar Ele falou Não, não tenho como pagar Ele falou Não, você vai me pagar Prende ele Mandou pra ele O rei O rei Ficou sabendo E falou Rapaz Eu te perdoei 10 mil Você não perdoou 100 Seu amigo Bem menos Que seja Então você vai ficar preso E só vai ser Dei quanto pagar Aí eu te pergunto Alguém trabalha preso? Será no Brasil Que tem auxílio Auxílio Exclusão Alguém trabalha preso? Não, né? Ou seja Não vai ser de lá nunca Por quê? Porque ele não teve Essa compaixão Então O nosso amigo Aqui do outro carro Ele teve a compaixão Com o lavador Ele falou Cara Eu não vou te contar De você Porque eu não vou pagar Quantas lavagens Teriam que fazer Pra tirar 4 mil de lucro Guerreiro O lavador cobra 100 reais Pra lavar o carro Mas não é 100 reais De lucro Ali ele tem que tirar Água, energia Produto Mão de obra Aluguel Telefone Talvez vai sobrar Pra ele Sei lá 10 20 reais Que geralmente No ativismo comercial É isso aí A margem de lucro É 10 a 20% No final das contas Ele ia levar De 20 em 20 reais Pra tirar 4 mil Ele ia levar Quantos carros? Impagável E o cara Ele ia ter que fechar O lavador Então gente A bíblia tá aí Certo? Leiam a bíblia Mateus 18 23 a 35 Leiam lá Não, leiam o bíblio inteiro Quer ver um livro Que vai mudar sua mente? Provérbios Lá tá lá no Velho do Testamento Deu livro de provérbios Pra você ver Nossa Que é cada frase Beleza? Valeu dogão Fernando Barotti Então Todas as suas considerações São extremamente válidas Deixo uma pergunta Será que estamos falhando Na formação De recursos humanos? Que pergunta boa, hein? Fernando Qual que é o grande problema Hoje da humanidade? Um dos problemas Eu, você A gente tem aquela manífala assim Eu vou dar pros meus filhos Aquilo que meu pai não me deu Né? O conforto Uma bicicleta Um tênis Algo do tipo Cara, eu fui comprar bicicleta Tênis de marca Com o meu dinheiro Meu pai quando me dava Era pomba Bamba Chute É verdade Entendeu? Então quando a gente tinha Que comprar alguma coisa diferenciada Você é jovem A gente sabe Quando você é jovem A gente fica querendo ir com roupas melhores Certo? Eu tinha que comprar Então A gente quer fornecer A gente quer Fornecer isso pros nossos filhos Possibilitar isso pra eles Mas eu pergunto uma coisa pra você, Fernando Pra você e pra todos nós E pra mim, inclusive A gente quer dar pros nossos filhos O que o nosso pai não deu E o que nossos pais nos deram A gente vai passar pra eles também? A gente vai conseguir passar pra eles? Gente Eu vim de uma família De seis pessoas A gente morava Era dois quartos da casa Um quarto do meu pai E o outro quarto O outro quarto Pros quatro filhos Então era roupa mutuada Era briga pra quem tomava banho primeiro Um banheiro Que a descarga não funcionava Aí meu pai decidiu Em vez de ele arrumar a descarga Ele inventava técnicas Pra dar a descarga Aí ele falava assim Ó, vocês pegam um balde aqui Vocês levantam o balde bem alto Assim Solta ele com força Quem desce o troço aí Entenderam, gente? Então É assim, cara Não porque também Não tinha como pagar Não tinha recurso Sem esperar um dinheiro Entrar, gente Entendeu? Então Só que essas privações Também moldaram o caráter Nos ensinou Me ensinou Te ensinou A valorizar coisas Que hoje Essa geração não valoriza Essa formação de recursos humanos Que o Fernando falou aqui É justamente por isso É uma geração Muito fraca No sentido de Ter uma música Do próprio Raul Seixas Não que ele seja Uma pessoa Pra gente citar aqui Então ele é um satanista Ele é um satanista declarado Mas a verdade Já diz o poeta A verdade Não importa quem diga A verdade é de Deus Porque Deus é a verdade Jesus fala Eu sou o caminho A verdade é a vida Que é uma música dele Que ele fala assim É tão fácil chegar A um objetivo Num instante Não É tão chato chegar A um objetivo Num instante Olha que frase legal É tão chato chegar Em um objetivo Num instante Ou seja Hoje Praticamente Os filhos não sonham mais Eles não sonham Em ter um ferrorama Eles não sonham Em ter um Playstation Eles não sonham Em ter nada Você vai lá e compra na hora Nem pode comprar Se ela faz cartão E aí o que acontece Você começa Encher eles de prazeres Que vão dar migalhas De entretenimento E muitas vezes Vão querer mais prazeres Para menos migalhas ainda Então a privação E esses valores Que a gente precisa passar É a gente que faz É o pai Tipo Não é a escola A escola Dependendo da escola Até pode prejudicar Vocês viram Que eles estão Não adventistas Porque as outras escolas Aí gente Carnaval Feta de chão Trangeria Banheiros Essas discussões inúteis Que a gente não sabe Pra que servem Essas discussões Certo Cada um tem que respeitar O ser humano Pronto Respeita o próximo Ame o próximo Como assim mesmo Acabou Respeito Amor ao próximo Acabou Não precisa falar mais nada Não importa A cor, religião Credo Opção sexual Não importa Só respeite o próximo Tão simples Mas não Inventam-se Eles vão Eles vão Criando Coisas absurdas Pra gerar Que a gente nem sabe Mais se falar A palavra correta Ser falada Pra definir algumas coisas Então a gente tem que passar Pra nossos filhos O que nossos pais Também nos passaram Dê aquilo que seu pai não deu Mas passe pros seus filhos Os valores que você tem Porque o seu sucesso hoje Depende muito desses valores Que passou No dia que você queria Que eu tomar um sorvete Não tinha Você ficou olhando Não passou no dia Que você tava com fome Passou na frente De um frango assado Daquele Não tinha Você teve que chegar em casa Pra comer arroz Com farinha Entendeu Você teve que ficar Uma hora Com fome Entendeu Eu tô falando de mim Experiências que eu passei Na vida Passou Sabe como é que eu aprendi A comer cebola E gostei demais Um dia eu fui fazer Uma viagem Com meu pai O câmbio atolou A gente não tinha nada A água tava acabando O câmbio passou atolado Até as Quatro e meia da tarde Já que conseguimos atolar Andamos Alguns quilômetros Chegamos na curutela Tinha lá um barzinho Lá Uma recadinha desses De curutela De rural Aí o meu pai falou Por que você tem pra comer aí Aí ele falou Rapaz Eu tenho sardinha Falei Abre duas latas aí Abre as latas sardinhas Assim E Tem uma farinha Falei Pode jogar em cima Falei uma farofa de sardinha E falou assim Rapaz tem uma cebola aqui Falei quatro em cima Cara Aquelas farofas de sardinha ali Sem esquentar Sardinha Farinha Cebola Foi uma das melhores coisas Que eu comi na minha vida Até hoje Quando eu tô em casa à noite Eu tento fazer essa farofa Não consigo É ou não é? É verdade Eu quero aquela farofa Não consigo Não consigo Eu sei Você vai dizer Que a fome é tempero da comida Então gente A gente precisa Passar os valores Fica aí Que tem que fechar o cinto Como é que você chegou a comprar a lâmpada Que acabou de queimar Onde vai ficar aí Acabando de necessitar os valores Aqui Onde vai ficar aí Onde vai ficar aí Pronto Pronto Especial soldado aqui Então gente A gente precisa Passar os valores Falando de comida Um dia não foi pro Rio pescar Pegamos nada Chegamos na casa do amigo nosso Que ele morava Nem na rua do Rio Assim Que deu acesso ao Rio Chegamos lá A mãe dele Chegou Não sei se eu comeiro Desde a hora do almoço Sem comer nada Pera aí Que eu vou fazer um negócio Fiz aqui Ela pegou aquele pacotão De macarrão Assim que veio De papel E cozinhou aquele pacotão Jogou uma lata de sardinha dela Foi o melhor macarrão De sardinha Que eu comi na minha vida A fome Eu tenho medo da comida Eu sei Mas aquela Uma lata de sardinha Ela preencheu Todo aquele macarrão Que você comeu O macarrão Tinha o sabor da sardinha Você não via a sardinha Mas você estava O sabor da sardinha No macarrão Pobemos tudo Estava em três Eu O menino da casa E o nosso Tava em três amigos Pobemos tudo Nós tínhamos o que? Uns 12, 13, 14 E esse da cebola Eu devia ter uns 10 também Por aí Nessa faixa Pré-adolescência Então gente A gente precisa Passar os valores Que a gente teve Negue as coisas Que eu vi Negue Negue Mostra pra ele Que ele tem que lutar Por aqui Negue Certo Tirou nota baixa Você não tem que Filtar com o professor Que notas são essas Você tem que ir lá Bater no seu filho Pra ele tirar a nota A nota correta A média Acima da média E eu vou dizer uma coisa Que é bem dura agora Bem dura Muitos vão discordar Entre você animar um filho E desprezar Qual que você prefere? Agora Responde primeiro Você prefere Animar um filho Ou desprezar um filho? Qual que você prefere? Respondeu? Prefira desprezar Netão Você está doido Netão Não estou não Se você mimar um filho 100% De filho mimado É Na problema Da classificador É problemática 50% De filho desprezado Você transforma Num grande homem Porque ele não quer Que as pessoas passam Por aquilo que ele passou Ou grande mulher Grande pessoa Entenderam? Não é tão científico não Isso é empírico É o que eu observo Na vida Eu observando a vida Chego a essa conclusão Alguns filhos desprezados Se transformam em blandido Ladrão Psicopata E morre cedo Outros Se transformam em grandes homens Mas 100% De filho mimado Dá problema Não mime seu filho O ideal O ideal É você ter uma educação Rígida Disciplinada Disciplina elevada Tropa operacional Disciplina elevada Com amor Com carinho Com atenção Com presença Melhor do que presente É estar presente E correção Errou tem que corrigir Errou tem que corrigir E a Bíblia fala Não esconda a vara do seu filho Gente Aquelas Aquelas Palmada Vara Vocitada De correção faz parte Principalmente se o erro É recorrente Não adianta ficar conversando Chega um ponto Que tem como mais conversar Porque o seu filho Vai ficar com cara lisa Ah só fala Só fala Entendeu Fica cara lisa Não passa A repreensão Vai passar reto Fica liso Não engancha mais repreensão E eles corrigem Então cuidado Beleza Fernando Então A gente precisa E outra Se cada um fizer a sua parte A sociedade Ganha como um todo Se cada pessoa Barrer A porta da sua casa No final do dia A rua inteira está limpa Cada um cuida da sua família Foi aquilo que eu disse para vocês Não importa O presidente esteja aí Nós temos que trabalhar E cuidar da nossa família Sempre Portanto façamos isso Vamos cuidar da nossa família Beleza Guirrido Duro isso Mas é assim que se faz Como diz aquele ditado Tem uma frase aí Geração É Tempos difíceis Geram homens fortes Homens fortes Geram tempos fáceis Tempos fáceis Geram homens difíceis Homens fracos Homens fracos Homens fracos Geram tempos difíceis Tempos difíceis Geram homens fortes E essa é o ciclo da vida E com tantos casos de violência E com tantos casos de violência Contra a família acontecendo Esse caso do Distrito Federal Aquela chacina Que aconteceu agora O próprio pai O próprio pai Mandar matar os três filhos Inclusive o casal de gêmeos A esposa A sogra A irmã Gente, como é que pode A Bíblia fala lá Em Timóteo Capítulo 3 Vai lá Nos últimos tempos Nos últimos dias Serão tempos terríveis E determinadas situações Ali que vão acontecer Uma delas é Sem amor pela família E aí O mandando do crime É o marido O pai dele Amante E a filha da amante O pior Na minha opinião O pior Pecado que existe É no céu do inteiro Ele estraga a família Estraga a sua vida Estraga a sua vida É impressionante Impressionante É por isso que eu Quando eu vejo Pessoas fazendo Piadinhas com isso Eu 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 não gosto Eu nem ouço Eu falo Nossa, que cara otário Sabe Esse cara de canal Até grande Que faz piada com isso Com adultério Com enganar a mulher Com tudo Eu falo Não precisava disso Ela não precisa disso Brincadeira Totalmente imbecil Fernando Brito Netão É verdade que a Hilux Tem um defeito Trônico De empenar Disco de freio Conheço um cara Que vende Tal, tal, tal Ele pesquisou E não achou Fernando É verdade Netão Verdade O que eu fiz Para solucionar aqui É usar disco Freio Maxx e pastilhas de cerâmica Solucionou bastante A partir do momento Que coloca disco Freio Maxx e pastilhas de cerâmica Quase que zera Quase que zera Agora disco original É partilha dessas Comunzinhas aí Vai vibrar Já falei Quem acompanha o canal Há muito tempo Já falei A moto A moto A moto A moto A moto A moto É melhor Que o original Disco de maxx É melhor Que o original O que eu falei Daquela época A gente diz que correia Daica é melhor Que a original A motriz A carreira A dentada É a original É a original Mas a Daica é o mesmo nível Então tem algumas peças Que não são originais Que são melhores Que as originais Beleza Então é verdade sim E a solução é essa Agora existe uma vibração Na Hilux Que as pessoas me ligam aqui Que vibra do nada E essa divide a chaca Eu não sei se está relacionado A pneu Já falei com o gerente Da Toyota Aqui Já falei com o gerente Da Toyota Que eu também É mais agrante Já falei com o amigo meu Que trabalhou comigo Contemporâneo Lá em Cuiabá E agora está com a oficina dele E eu perguntei para ele Ninguém sabe Aonde é Todo mundo fala disso de freio Eu falei não Mas é tudo novo Mas tem sim Um problema prônico sim Frederico Montes Netão Etanol ou gasolina Para carro flex Tanto faz O que vale É avaliar o preço Verso consumo Em cada combustível O carro foi projetado Para os dois combustíveis Contei 160 mil tonel Nos meus três últimos carros Só etanol Nenhum problema Frederico Não senhor Frederico Eu discordo Discontro terminantemente Etanol É um veneno Para carro Etanol É um ácido Eu só uso Nos meus carros Só gasolina Só gasolina Entendeu Só gasolina O Corolla Bastecia a viagem inteira Gasolina nele Inteirinha Entendeu Eu conselho Eu conselho Usa Gasolina Quer usar etanol Usa Você andou bastante Não tem problema Parabéns Inclusive Você jogou na mega Senta da virada Os problemas que a gente tem De bico Que aqui é muito pouco Muito pouco Quando a gente mexe no carro É melhor É melhor também É melhor também Então no meu caso É só gasolina Fala o tamanho Que você veste Vai ser feita Sob medida Beleza Por isso Ela vai levar uns dias Para te enviar Mas será enviada Pelo WhatsApp Valor 99 reais Show de bola Olha aí E agora Esse aqui Essa arte aqui Das costas Era um novo Tradisivo do canal Improte Beleza Logo estará A venda também Show de bola Então compra A camisa do canal Compre Compre Netão Motini Compre Acesse agora E compre 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 Iago Silva O engraçado É que não sou mecânico E nem tenho carros Mas sou viciado Do vídeo do Netão Toma o café da manhã Assistindo BDA KKKK Sensacional E aí Olha o Tandite O Cleber Arujo Não tem um carro Eu não tenho Nem carro burro Imagina diesel E eu também Tal, tal Aí o cara falou bem assim O Renato da Silva Ele falou assim Eu também Eu sou entregador de bike Nem tenho carro Mas não perco o vídeo também Sensacional Ô Renato Cara Eu já contei esse caos aqui Na minha infância Eu vou contar pra vocês aqui Que tem a ver com esse tema Do Do Ensinar pros nossos filhos Lá no bairro de um mercado E aí Onde eu fazia bico Eu comecei fazer bico nesse mercado Depois desse dia Um amigo meu já trabalhava nesse mercado E ele ligou um sábado de manhã lá Bem cedo Sei lá Sete e meia Bem cedinho Sete horas por aí Ele falou assim Ele falou assim Eu tava dormindo Pô, sabadão Enfim Mas eu não tava trabalhando Aí ele falou Seu Luiz Ele deu, tá aí Ele falou Tá, tá dormindo Ele não quer vir Fazer umas diárias aqui no mercado Porque o menino que vinha Não faltou hoje Ele falou assim Não, ele quer sim Ele quer Ele já vai Entendeu? Meu pai não me ligou Ô meu filhinho Acorda Tesouro Você não O que você acha De você fazer uma diária hoje Você tá precisando Veja bem E não sei o que Não Ele falou Não, ele já vai Ele chegou lá Aqui Levanta Levanta Vai trabalhar no mercado Vai trabalhar Toma banho Põe uma roupa aqui Põe uma calça Vai trabalhar Vai trabalhar Come pão aí Vai trabalhar Vai trabalhar no mercado Vai lá fazer a diária no mercado Meu pai não perguntou quanto era A diária Eu não perguntei E mandou eu ir Pronto Entendeu gente? Algumas coisas Você tem que mandar fazer Não existe privacidade Aquela revista Não veja Que graças a Deus Eu cancelei ela Um dia fazendo uma 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 matéria De criação de filhos Escreveu bem assim Olha que lixo De conselho Essa geração de hoje Ela é muito acostumada Com Mensagem de texto Então Se você tiver Que levar coisa Para o seu filho Manda um e-mail Para ele Ele está acostumado E você vai falar Na língua dele Eu não acredito No que eu ouvi Não acredito No que eu ouvi Não pode ser verdade Isso que eu escutei agora Se o seu filho Estiver bravo Que se deu uma bronca Nele Você manda um e-mail Para ele Explicando Por que se deu uma bronca Faz isso E cria um monstro Rapaz Primeira coisa Desde casa Emburrou Eu já dou um berro Eu tenho Eu tenho motivos E ela vai ficar emburrada Não fica Por que eles vão ficar Então Gente É esse tipo De matéria De revista Que é conceituada Como a melhor revista Do Brasil É conceituada Como a melhor revista Não sei o que Fala Jeff É o Jeff Da offshocks Aí Esse povo Desse tipo Conselho Tem gente Que dorme Com esse barulho O problema É que a pessoa Não tem um senso Crítico Ele fala Mas isso é um absurdo Eu dentro de casa Meu filho não fala comigo Vou mandar um e-mail Para ele Ele vai trancar a porta Do quarto Que trancar a porta Do quarto A porta Do quarto Do que trancar É do meu Dos gurus Tudo dia sem chave Oxê Essa é a hora Que eu quero E aí Se eu tiver Mesmo de celular Eu chegar E parar de mexer Rapidão Escondendo Aí eu pego O celular E vacuo Entendeu É assim gente Controle Tem que ter Uma liberdade Tem Mas tem que ter Dentro da disciplina Uma das matérias Que eu falei Mas isso é uma mentira Lascada Fez uma matéria Faz tempo Num cometa Que passou pelo Brasil Um tal de Felipe Viliquique Vilichique Sei lá O nome é assim Eu lembro que é um absurdo Ele falou Que o cometa passou A não sei quantos mil Clomos de distância E não sei quantos mil Clomos por hora Ele passou E o satélite Tirou a foto dele E através da foto Eles viram Que na foto Tinha molécula De hidrogênio E por aquela foto Aquela molécula De hidrogênio De 59 milhão De anos Era o cometa Que passou Aqui na terra A 59 milhão De anos E aquela molécula De hidrogênio Que fez Nascer água Na terra Aham Sei Aham Sei Acredita nisso? Essas mentiras Planetárias Espaciais Eu não aguento mais Eu não acredito mais nisso Eu não acredito Vocês já viram Apolo 17 subindo já? Vídeo oficial da NASA? Assiste esse vídeo aí Assiste aí Acredita nisso Camera não vai para a run Não está me holding Acredita nisso Ok, Average D 20 segundos Ah, shoot Ok Ok, let's get off Forget the camera Ok, 10 segundos 49 segundos Ok, I'm gonna get the pro 99 Proceeded 3, 2, 1 Ignition Run that way Houston Back to grid Exide E aí E aí o cara cara gente você acredita nisso você acredita realmente que isso aí foi um saiu da lua né eu vou falar nada sobre a lua não tá bom então essas revistas vão mentindo vão mentindo o mentindo as pessoas vão virando esquina de hoje então esse vídeo vai ser polêmico eu acho em mas vamos lá já na orelha meu filho beleza Renato como ele é entregador de bike me identifiquei com a história dele Renato então eu já fui entregador de bike nesse mercado para fazer diário de entregar bike de entregar fazer entrega e hoje tá aqui graças a Deus para honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo eu tenho minha oficina aqui tem uma caminete a diesel mulher tem um carro o filho tem um carro graças a Deus tudo é graças a Deus gente gente Mateus 6 32 33 34 procure o reino do céu e a sua a sua justiça e a Deus mais coisas não serão acrescentadas gente procura fazer o seu melhor que o dinheiro vem em seguida procure prestar o melhor serviço que ele vem em seguida se você fizer pelo dinheiro você não vai fazer bem feito e não vem dinheiro olha que coisa né porque esse é princípio bíblico busca o reino de Deus o reino de Deus e as demais coisas não serão acrescentadas show de bola que eu tô inspirado hoje hein eu tô impossível em ó José Antônio Netão tiveram Deus 2009 para fazer esse barulho ali perto do painel ralei muito para descobrir que o problema era folga na dona de um capô quando você mostrou o barulho lembrei na hora o caminhonete não me deixou um pinto saudade né com certeza que eu tenho dois mil e nove eram para descanso e tem mais um escrito nosso aqui falando de nenhuma saudade nome desse bicho para descanso porque tem pessoas que teimam ainda e falar que é um bom motor que você põe o kit gelo a turbina desliga a mangueira do do da água da turbina você coloca a volta termostática se furam a volta termostática o radiador de mil litros a para gente Poxa por favor só o fato desse carro funcionar minimamente bem precisa de toda essa parapenalha já o condiciona como carro ruim Poxa é a mesma é a mesma alimentação de defensor de maréia para gente Jonas Cândido não gosto dessa ruma de tecnologia em carros muita coisa para dar defeito gente eu sei que é um pouco nadar contra a maré mas Jonas C tá certo gente quanto mais mecanismo mais um local para dar defeito em veículo e tome defeito aiada por aí e não adianta falar que engenheiro testou não vocês viram o Jeep Compass aí a o o o o o o o o o seduc né seduc não sedac no consumidor logo de defesa do consumidor já sugiro para fit e dá para jipe pegar os carros de volta de volta tem carro que tem problema que não anda e lembra ele botou não para ele de campo de freio de suspensão de barulho de não andar de não dar partida e eu só queria entender por que que esses problemas fazer do Jeep Compass e não nos outros primos dele que a touro que é o Renegade que é o o os outros lá que tudo minha plataforma para que a minha mecânica mas enfim não compa Deus lembra bom então gente é o dinheiro o cara você tem que pensar que o dinheiro ele não faz o que ele quer ele tem normas e uma das normas é lucro não faz o que ele quer e o nascimento top netão faço perguntas que me chamam atenção o sistema de refrigeração do campo vai suportar esse aumento de potência ou seja aumento de potência igual aumento de calor com temperatura o trocador de calor e o óleo do câmbio vai aguentar a temperatura do excedente a situação do composto do óleo não vai saturar bem mais rápido e o disco composite e o nascimento perfeito que você disse aí certo cara com certeza vai tá problema com certeza e o como acabei de falar agora eu não disse que o dinheiro só pensa em lucro ele o outro escrito que o nosso João Ricardo que ele respondeu tem alguns campos são subdimensionados verdade certo aquele que é manual da Nissan é superdimensionado aquele motor o outro são subdimensionados então qualquer grande possível dar vai refletir no motor eu já falo isso várias vezes a gente vai mexer em potência dá uma olhada no freio coloca uma partilha melhor coloca uma sapata melhor um disco ventilado coloca o kit esportivo de freio principalmente a suspensão amortizador bom e no câmbio não tem o que fazer deve ter kit quem mexe com preparação deve ter kit de refrigeração para campo deve ter um carro remateado começa essa trilha que eu dei a volta nela o ideal o que que é você usar esse remato só em horas que precisa e não dá sentar a sentar a botina nela entendeu uma ultrapassagem uma arrancada uma subida algo do tipo portanto você tem o ganho potência sabendo gerenciar ele você gerindo esse ganho potência também não vai ter problema outros terá certo não adianta é imprevisível você mexeu você botou potência vai em algum lugar vai ficar comprometido se alguém falar que dá garantia desconheço Michael pesa vento bons conselhos sempre são bem-vindos pois aprender nunca é demais parabéns aproveitado pelo bom senso e a humildade Obrigado é tanto por continuar compartilhar belos conhecimentos e experiências bem feita a Lux que usa boa e velha direção hidráulica picada do like hoje a gente vamos lá porque que a Lux líder de mercado uma das caminhões mais vendidas do mundo mais longevas de reputação internacional um programa dedicado a destruir ela foi aquele top guia daquela rai luquinha garbosa vermelha porque que ela fazemos direção hidráulica e direção hidráulica ainda por que será é porque não sei e responda nos comentários e fala nos comentários beleza Michael o Michael pesa vento como sempre chora então exatamente isso guardamos os pratos mais bonitos para as visitas e usamos os mais ruins quando deveria ser o contrário pois muitas vezes quem te visita não vê coração puro mas poder estar cheio de inveja e sentimentos ruins temos que valorizar aqueles que estão ao nosso lado tempestade família tudo abraço a todos que Deus abençoe o nosso neste ano novo amém gente quantas vezes quando a criança minha mãe comprar uma lata de piso que falava guarda para visita aqueles pratinho de ferro que você não comer um prato de ferro você não se alimentou direito na sua vida só que esse pratinho de ferro branco sabe então tem comida aquele aí os pratos de louça tal aquele prato marrom brindex na mulher é o marimé que os pratos marrom barinete guardar para o domingo para o domingo gente eu aprendi o seguinte é é quanto nós mudamos com a casa chegamos mais grosso mudamos para casa lá quatro e aí naquele ano que montamos a casa tá tá aí meu pai não foi uma noite lá no último bairro do barzinho da frente eu fui lá comprar um atitude que tem uma latinha assim que tipo de granada que você abre assim de lado assim e o pai comprou um docinho de amendoim de abóbora né aí ele chegou em casa e falou assim ó eu comprei aqui tudo com a janta rapidinho para gente fazer né acabou de montar a casa e os docinhos aí jantou eu falei pai vamos pôr os docinhos pai não tá na hora não tá na hora o menino eu fiquei esganiçado não tá na hora eu fiquei até sem graça não tá na hora e se não tá na hora nunca chegou essa hora e os doce mofada porta da geladeira e nunca chegou a hora e eu devia ter uns seis sete anos oito anos por aí gente muitas vezes você guarda a melhor roupa um dia que você não sabe uma oportunidade que você vai aí geralmente você vai comprar três camisas e tem uma que você gosta mais aí aquela você não usa você usa aquela outra você gosta menos aqui você gosta mais você guarda para ir num lugar especial que a gente viva hoje eu não estou falando para ver uma vida destrabilhada sem planejamento não é isso planeja sua vida mas vive os seus melhores momentos hoje você não tem que esperar ficar velho para viajar você não tem que esperar ficar velho para jogar prestígio você tem que ficar velho para conhecer o litoral você ainda não conhece ou qualquer outra coisa que você pretenda fazer faça agora faça hoje então eu não posso eu vou pegar o dinheiro do banco também não é isso o que eu faço um planejamento e viva o hoje naquele filme em busca da felicidade com os me que assistiu aquele filme sensacional não é isso em busca da felicidade que ele é ele fez as máquinas de tomografia lá que ninguém quer comprar naquele filme e eu vi uma coisa de fazer no começo e no meio do filme ali eles estão tomando suco a esposa ainda estava com ele mas abandonei o filho olha que mulher que me gera abandonei o filho durante o filme se você não assistiu esse filme ainda por favor nesse meio de 2009 lá vou dar spoiler e aí é então tá mostrando o preço do filme ali aí sobra suco nos copos ele pega o suco coloca de novo tá já tá babado aí derrama babado fica sem mais tarde na janta não vai ter suco só que é o babado sem suco entendeu gente mas e aí ele vai dormir naqueles abrigos né que chegar cedo senão você não pega lugar e mas mesmo ao mesmo tempo ele tem que fazer vender aquele aparelho lá para os médicos aí tem que chegar apresentável nos médicos e não vai tentar vender um aparelho mas ninguém quer comprar e enfim e é uma das cenas mais que me toca naquele filme a hora que ele tá no metrô que eles não consegue chegar no abrigo tá tudo lotado ele vai para o metrô ele começa a brincar com o filho dele de dinossauro ali olha o dinossauro tal tal ó aí ele pega o menino e faz de volta dormir no caverna ele entra dentro do banheiro aí eles põe o jornal no chão assim o gol de dentro no colo dele assim aí ele fica sentado assim que alguém quer entrar no banheiro para usar papá aí ele põe o pé para segurar assim ó para ninguém entrar ele fica ela segurando aquela porta e batendo e batendo a porta e o guri deitado ele fala não é só o dinossauro tal ele com o olho lacrimejando e dormir dentro daquele banheiro a nossa cara as pessoas passam cada todo mundo passou por isso todo mundo passou por isso e já viram a casa que eu morei aqui a primeira casa já viram você não viu olha aí a minha primeira casa aqui senão foi essa aí ó esse quartinho aí ó lá em cima da da minha oficina tinha um examina assim eu dormi em cima e aí eu boto e o meu mensal de peça era uma tábua assim ó que é um uma pastilha o filtro vai dentado um tensor e uma sapato de freio só primeiro você sabe que essa minha era tábua de peça então é todo passou por isso gente então a gente vê outra parte me corta o coração do filme é uma questão correndo para pegar um ônibus para ir para o abrigo e o guri deitado um Capitão América e você sabe que eu sou fã do Capitão América e o Capitão América cai no chão Nossa dá vontade de ir lá e pegar aquele Capitão América e aí cara o filho é demais e aí ele entra numa numa empresa de trade séria não esses picareta da internet aí pelo amor de Deus ou fala cadê os três do canal aí cadê os três ou seis três você é você faz três 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 aí você é você empíricos BTG Pactual você não preveram que a americana da estômago não de 40 bi 20 bi é inconsistência contábil né mas o regaço é 40 bi você não viram não não preveram isso não mas vocês são os caras que são os caras que a gente tá tudo ganhar dinheiro que que aconteceu com você no primeiro isso eu não sei passa meu favor lá ele entra lá tal tal é outro nível não faz ideia esse filme me identifico ele sabe porque quando eu estava aprendendo alinhamento quando eu sei do curso aprendi alinhamento chegou um gurisão deve ser advogado imagina com a gravata assim com um ômega do ano para fazer alinhamento e ele entrou no carro assim eu tava aprendendo ainda olhei ele vem embaixo do carro para ver um negócio lá que o galinha do tá mostrando para ele e eu peguei porque começa com ele falou bom dia o cara tá tudo bem sendo o que que você faz que ela se consegue mandar um carro desse ele falou aí ele falou eu sou advogado que ele não mostra que toque aí o e o Cristiano qual é o nome dele lá o Cristiano Palmer o Turner Cristiano como é que o nome dele do do personagem vou ver aqui ó é o Cristiano é filme de 2006 gente você não assistiu ainda a procura da felicidade tá procura da felicidade entendeu Cris Gardner Cris Gardner sabe quem que era Cris Gardner o Cris Gardner tá passando na frente do mundo dos casas e para um carro com a Ferrari ele fala assim que que você faz para conseguir comprar uma Ferrari ele falando vejo com os valores entendeu gente você tá falando dos treinos querendo de Ferrari e você você que tá defendendo os treinos você você preveu que americano já desse tomba aí não hora beleza gente hoje tô impossível hein que sabadão hein Raimundo filho é o James White para você que ele vai hashtag turbina garbosa né então mostra esse conteúdo para galera se der ruim porta também que não vale a pena se eu fizer isso a o board do canal o canal tem uma junta gente tem uma junta administrativa aí é o James White o Miltão Miltão Manetti é o Juju Zeba e mais uns cinco caras aí ou para falar palavrão cinco cara graduado que estão ganhando o canal aí eu não posso fazer algumas coisas entendeu e eu tenho que ativar a área de mim até dia 30 rapaz eu não ia eu não tô não ativo salário de mesmo mas eu mexer esse doce aí igual eu falei o Brasil desse ano gente ou tubina garbosa mas tem seu é o mais 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 fora de cogitação ou fazer um rifa dela e comprar um 4 e qual vai ser com a bomba revisada vai ter um vídeo da bomba aí em seguida beleza Thiago Rodrigues como sempre mestre das picapes vou chamar assim de agora que antes então você acha como se fosse o dono e procura solucionar problema sensacional vocês do equipe estão de parabéns Deus abriçoe sempre a mente é legal Carol mestre das picapes você me respeita agora vou fazer uma camiseta mestre das picapes em antes de fazer essa vamos comprar essas aqui vamos comprar essa aqui foi legal gente olha aí você consegue ver que uma malha da boa olha aí tá vendo isso aqui não é silvioscreen isso aqui é sublimação sensacional e para encerrar mais uma polêmica mais uma polêmica você é sabadão o Elton Honda na verdade me desculpa mas o motivo dele não tem que ter na serviço é que não resolveu no meu ponto de vista onde ela trabalha bem demais porém no meu ponto de vista era para ficar primeiro em achar o defeito depois faz protocolo o barulho mudou porque ficou parado um tempo e quando começa a andar vai ficar com o mesmo barulho achar barulho de suspensão não é fácil eu mesmo sei porém quando chegou aqui com queixa primeiro procurando a fonte problema e também tem um cliente chá de esquina eu também não entendi você o Elton que você primeiro você fala que encerrou mas eu vou falar que o cliente é chato não entendi você já que você pelo que eu tô vendo é mecânico me fala uma coisa você vai achar um barulho de suspensão e aí você pôr o velhinho elevador você detecta a cor futebol rasgada e as buchas de qualquer bandeja nesse caso superior estourada você brigar você não troca ó veja bem esse barulho não é aqui eu tô deixa essa bucha estourada e vão procurar lá ou você fala para o cliente olha a bucha tá estourada mas eu não garanto que vai parar o barulho mas para a gente continuar diagnóstico tem que trocar trocar essa bucha não é assim que você faz não ou você também tem algum poder aí que eu não tô sabendo eu discordo totalmente não senhor você está equivocado não desculpa eu desculpo não desculpo a gente avisou foi combinado antes essa caminhonete no começo do vídeo tava um elevador passou-se alguns dias esse pequeno vídeo o cliente foi para os outros filhos mexeu lá botou a bucha para lá voltou aqui aqui para arrumar e a gente achou o defeito pessoal tem medo mexer em range por aí suspensão a gente desbulha aqui lava e pronto monta de volta o não tem como o carro foi mexido por aí você não viu o contexto velho você não entendeu o vídeo cara botou a bucha que eu já falei para não colocar já falei que você vai não coloca o bucho tecnew com a montedor logo não garanto aqui eu tenho aqui o o dito cachorro aqui ele mexe com bucha ele faz tá bom foi o barulho depois que me ligando aqui bom então é eu discordo totalmente senhor discordo totalmente o senhor está equivocado que eu tenho certeza se você pegar um barulho de extensão e tiver um bucho estourada você não vai deixar aquela bucha estourada para tentar achar esse barulho em outro lugar ou vai o primeiro como você sabe se essa bucha estourada não é é dela o barulho e do pivô que foi rasgado que vou range o pivô de range range eu vou fazer um jeito que eu tá com problema tem que trocar aí você vai pro cliente ó do jeito que tá não pode continuar você não vai poder andar assim então tem que trocar isso aqui vamos continuar o diagnóstico foi foi feito velho se você tem uma forma diferente fazer por favor compartilhe com a gente a gente precisa da nossa luz ó sabe o guru então não senhor o senhor está equivocado certo e a gente tava dessa maneira aqui e o que inclusive o cara show eu contei durante o vídeo cara show barato ele pegou um orçamento com hipoterapia mas o nosso que tava o serviço tem que ser feito deixou na porque é mais barato eu não estou confiando porque que o outro deu tanta diferença assim para depois que a vida é cada uma então cara eu não entendi você você primeiro fala que não concorda depois fala que tem barulho depois fala que cliente chato mas eu te pergunto responda para nós aqui quando tem um defeito na peça se você não tem certeza que é lá uma bucha estourada então você não troca ela você deixa lá e descobre depois barulho para trocar tudo junto é isso nossa cara se é o cara mesmo é o bicho homem e assim nós encerramos mais um Não pergunte ao Mecânico Netão e ao perito Mig, que está no mercado. Guerreiros, tudo o que eu tinha para falar para vocês hoje, no sabadão, que esse vídeo de reflexão e conselhamento foi falado. Ah, esse 10 flex, esse 10 flex, a Lux Flex vira aí, agarrada na orelha. Gostaram da, gostaram da Dincona, de um milhão? Pois é, show de bola, né? Guerreiros, família é o nosso maior patrimônio. Cuide dos seus filhos, eduque os disciplíneos e seja amigo dele, amigo dele. É assim, gente, como Deus fala que é amigo de Abraão. Deus não fala que é amigo de Abraão, então. Mas Abraão respeitava Deus. Abraão, Deus falou para Abraão, vai lá matar seu filho. Ele falou, aí ia matar. Então, mas por que Deus fez isso? Olha, Deus sabia que Abraão iria perseguir ele. Deus só queria mostrar para Abraão o quanto que Abraão era fiel a Deus e obedecia a Deus. Deus só estava mostrando para Abraão, não para ele mesmo. Por que? Deus escreveu a história do fim para o começo, gente. Deus já escreveu tudo, do fim para o começo. Então, Deus já sabe tudo o que vai acontecer. Ele queria mostrar para Abraão o tanto que ele confiava em Deus. Portanto, mas você tem que respeitar. Você pode ser amigo do seu filho, mas você tem que te respeitar como autoridade. Tem que dobrar a língua. Não pode ficar querendo te trocar. Essa agulizada com essa muita argumentação aí. Querer te dobrar, não pode. Entendeu? Disciplina em primeiro lugar. E você tem que ter bagagem e conteúdo para ensinar ou então erro. Show de bola, guerreiros? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aqui, me abraço. Compra a camisa. Compra a camiseta. Olha aí, cara. Tem cento anos. Ó, ó. Ó. Emagrecido. Todos que vocês viram. Olha aí. Ó. Ó. Show de bola. Acesse agora e compre, compre, compre. Acesse agora e compre, 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 compre,